A nossa visita, a partir de agora, é aqui da, simplesmente, cidade onde todo esse continente começou. Estamos em Santo Domingo, a cidade mais velha do continente americano, na República Dominicana. Hora de conhecermos um pouquinho mais da nossa história. A cidade colonial de Santo Domingo foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1990. É o mais antigo assentamento europeu de ocupação contínua do Novo Mundo e foi a primeira sede do governo colonial espanhol no continente americano. Uma área delimitada por muros, baluartes e fortes, formando mais de 100 quarteirões. No plano original, a escala das ruas e os edifícios estão quase que totalmente intactos. É o único centro urbano existente até hoje que mantém as características dos séculos XV e XVI. Quem lembra um pouquinho da história sabe que Cristóvão Colombo chegou por aqui em 12 de outubro de 1492. O famoso descobrimento das Américas. Não foi exatamente aqui, na República Dominicana, mas foi numa ilha pequenininha, onde hoje ficam as Bahamas. Aqui, em Santo Domingo, Colombo chegou no ano seguinte, em 1493. A capital dominicana só foi oficialmente fundada três anos depois, em 1496, por Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão. E é claro que a cidade mais antiga das Américas tem a primeira rua das Américas, a primeira fortaleza, a primeira catedral, o primeiro hospital. O mais bacana é que tudo se concentra neste espaço do centro colonial, então é muito fácil visitar os pontos de interesse a pé. Visitando o centro colonial, você vai encontrar guias profissionais como o Jesus, que está aqui com a gente. A gente está fazendo um tour pela República Dominicana e, infelizmente, temos pouco tempo para conhecer a capital, Santo Domingo, onde tudo começou nas Américas. Mas, graças ao Jesus, eu, em mais ou menos 20 minutos, meia hora, vou tentar mostrar para todos vocês os principais pontos aqui do centro colonial de Santo Domingo. E esse edifício foi a primeira universidade de América, chamada Santo Tomás de Aquino, de 1538. Tudo em Santo Domingo, a capital mais antiga do continente, é, obviamente, a primeira construção das Américas. E o guia vai nos dizendo com muito orgulho. A primeira catedral de América, construída de 1523 ao 1540, se chama Catedral Primada de América, Nuestra Senhora da Encarnação. O Papa, Juan Pablo II, estuvo aqui em 92, celebrou uma missa. Durante a nossa gravação, hoje, coincidentemente, é dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres. E nada, acho que aqui, em Santo Domingo, representa mais do que a Calle Las Damas, que é a Rua das Damas, a Rua das Mulheres. É simplesmente uma rua onde ficam os principais edifícios, os principais atrações, pontos turísticos aqui de Santo Domingo. E é considerada a primeira rua asfaltada de todo o continente americano. Passamos pelo Alcazar de Colom, palácio construído por volta de 1512, que foi o lar de Diego Colombo, filho de Cristóvão, e que hoje funciona como um museu. A Rua Peatonal, ou Calle El Conde, que, adivinhe só, é a primeira rua comercial do Novo Mundo, atualmente concentra restaurantes, bares, cafés e lojas ao longo de dez quarteirões. Nós paramos agora para comer no que é considerado o primeiro restaurante das Américas. Era uma taverna do ano de 1505. Pelo menos contam aqui os locais essa história. Patepalo, é uma historinha bastante interessante. Dizem que essa taverna era muito frequentada por Francis Drake, um pirata, ele existiu realmente, um pirata inglês, que aterrorizava e dominava essas terras aqui do Caribe e da República Dominicana. Quem joga videogame já deve ter ouvido esse nome. Ele inspirou a historinha do game Uncharted. Bom, quem não joga não tem nada a ver com isso. Então eu vou contar a historinha aqui dessa taverna Patepalo. Quem é Patepalo? É um capitão holandês que veio aqui e justamente expulsou o Francis Drake. E ele era muito mais pacífico. Dizem que ele gostou tanto desse lugar, que ele fez essa taverna como o próprio lar, e acabou abandonando a pirataria. Parou de navegar. É bem verdade também que diz a lenda que ele já estava sem uma das pernas e sem um dos olhos. Vamos saber se a comida e a bebida são tão boas quanto essa história. e a bebida são tão boas quanto essa história. Depois do almoço, muitos dominicanos tomam a Mama Juana, preparada à base de rum, vinho e mel, em uma garrafa com raízes e castas de árvores e ervas. A bebida é apreciada como digestivo, mas também pelo suposto valor medicinal. Dá pra entender porque é medicinal, parece realmente uma espécie de xarope, é gostoso, é interessante. É um pouquinho, lembra um pouquinho pelo vinho, o nosso quentão, mas acho que um pouco mais refrescante. É doce, é saboroso, é interessante, é bem interessante. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais do âmbar. A gente sabe que o âmbar pode ser apreciado na Rússia, no México, mas os dominicanos têm muito orgulho em dizer que aqui tem um tipo de âmbar com uma coloração azulada, uma coloração turquesa, que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E aqui é uma pequena joalheria, uma pequena fábrica de âmbar que nós vamos conhecer agora. O âmbar é uma resina fóssil, bastante valorizada como uma pedra preciosa, ao ser transformado em objetos decorativos. As regiões banhadas pelo Mar Báltico, como Letônia, Estônia e Lituânia, são as principais fontes de âmbar. Aqui em Dominicana temos cinco tonos diferentes de âmbar. Há amarillo, verde, rojo, negro e azul. O amarillo que é este, existe em torno de 25 países. Mas aqui temos este, que se chama âmbar azul. O âmbar azul é o âmbar mais antigo e o mais alto em preços. Só se encontra aqui, na República Dominicana, e este cambia de color com a luz ultravioleta e o sol. Uma pequena peça de âmbar azul pode custar centenas de dólares nas lojas espalhadas pelo país. E como tudo o que é precioso, seja o âmbar azul ou o mais tradicional, é preciso tomar muito cuidado com as falsificações. Ela está me explicando que este âmbar é muito bonito, muito bacana, tem uma aranha dentro e tal. A aranha é de verdade, mas este aqui é pesado. Ele não é um âmbar. Na verdade, ele é um plástico. Uma das formas mais fáceis de descobrir se um âmbar é falso é observar o formato, a textura e o peso. Esse aqui é o âmbar de verdade, que até tem aqui umas moscas, uns insetos, e é extremamente leve. Outro orgulho dominicano é a Larimar, que foi declarada pedra nacional em 2011 pelo Congresso do país, ganhando inclusive uma data oficial. Em 22 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Larimar, que foi descoberta e batizada por Miguel Mendes em 1974. Ele aciclou o nome de Larimar em honor a sua primeira filha, que se chama Laritza. Mas a pedra tem o color azul, semejante ao mar. Laritza de Laritza e Man por o azul do mar. E depois também esta foi batizada como a pedra do amor. Na história se conta, quem tem o amor, se tem esta pedra, o conselho. E quem não o tem, o atrae. No início dos anos 90, o centro colonial aqui de Santo Domingo foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Então as fachadas, muitos edifícios importantes, foram tombados. E aí algumas redes de hotel utilizam dessas fachadas, desses edifícios, ou então remontam ao século XVI para montar hospedagens de muita comodidade e muito luxo. O hotel que nós estamos hospedados faz parte de um selo chamado Pequenos Hotéis de Luxo. Nós passamos uma noite em um dos edifícios que compõem as Casas do XVI, Casas del XVI. Trata-se de um hotel boutique, uma casa, casas, um super hotel. Para explicar melhor, eu converso com Joel Dias, coordenador do serviço ao cliente e encarregado das operações do hotel Casas del XVI. Casas del XVI é como um hotel boutique de luxo, o que se encontra distribuído em várias casas em toda a cidade colonial. Casas del XVI é um hotel boutique de luxo que se encontra distribuído em várias casas na cidade colonial. Cada casa conta com o seu próprio estilo, com o seu próprio tipo de decoração. Claro, dando ênfase ao estilo colonial. As casas possuem elementos arquitetônicos do século XVI e é por isso que o hotel se chama Casas del XVI. Nós estamos na Casa dos Mapas, com livros, recortes e, claro, mapas que contam a história de Santo Domingo e da República Dominicana. A nossa casa tem apenas três quartos. Nós oferecemos duas opções. Você pode rentar tanto uma habitação... E nós oferecemos duas opções. Você pode alugar tanto um quarto quanto uma casa completa. Se optar pela casa, obviamente não vai haver outros hóspedes entrando ou compartilhando das áreas comuns dessa casa. E, como é o caso de vocês, há a opção de ficar em um quarto apenas. Então as áreas comuns podem ser divididas com outros hóspedes. Mas, como trata-se de uma casa muito espaçosa, é muito difícil que isso aconteça. e cada um fica com a sua privacidade e distanciamento. No total, o hotel possui seis casas e mais duas casas que utilizamos apenas para eventos, que são a Casa dos Barcos e a Casa dos Vitrais. Por mais incrível que possa parecer, a gente continua em Santo Domingo. Bem próximo ao centro da cidade, fica um Parque Nacional. O Parque Nacional de los Tres Orros. O Parque dos Três Olhos. São três grandes aberturas. Espécies de cenotes, com cavernas e lagos de águas cristalinas. Basta pagar uma entrada e visitar esse lugar muito diferente e muito bonito. O Parque Nacional de los Tres Orros é uma das atrações imperdíveis da República Dominicana. Essa experiência da natureza fica bem ao lado de uma movimentada avenida da capital Santo Domingo. Uma escadaria leva a uma série de grutas, cavernas e lagos que serviam de refúgio e de rituais aos taínos, indígenas pré-colombianos que habitavam a República Dominicana e outras ilhas do Caribe. Este local foi descoberto no ano de 1916, durante a intervenção americana, aqui a República Dominicana, mas foi descoberto pelas próprias tropas nacionais. Tratam-se de três lagos, por isso o nome de Três Orros. Este aqui é o Lago das Damas. Eles imaginam que as mulheres traziam os bebês para tomarem banho nesse lugar maravilhoso. Esse aqui é o Lago de Azufre, ou de Enxofre. Foi chamado assim porque esse lago, que tem mais ou menos quatro metros, quatro metros e meio de profundidade, pela coloração, eles, quando descobriram, achavam que havia Enxofre. Azufre, Enxofre. Mas, na verdade, depois os estudiosos acabaram pesquisando e descobrindo que há apenas mineral de cálcio. Durante o passeio descobrimos que há, na verdade, quatro lagos, ou quatro orros, como se referiam os taínos. Este aqui é o terceiro olho, o terceiro lago, La Nevera. Sabe por que ele se chama desse jeito? Porque as águas aqui variam entre 15 e, no máximo, 21 graus, porque é um lago que não recebe tanta incidência da luz. O mais bacana, você paga uma pequena taxa e pode atravessá-lo num barquinho para conhecer o quarto lago. Quarto Olho é o mais diferente deles, com coloração esverdeada e em meio à vegetação. O Parque Nacional Los Tres Orros é uma das experiências mais surpreendentes da República Dominicana. E chegamos ao final de mais um programa gravado, produzido aqui na República Dominicana. Semana que vem tem muito mais. Lembrando que ao longo da programação do canal você pode conferir dicas, informações, curiosidades de turismo. Nosso objetivo nessas gravações aqui nessa belíssima ilha banhada pelo Mar do Caribe, pelo Oceano Atlântico, é mostrar sim lugares já conhecidos do grande público, dos turistas, dos viajantes brasileiros, mas mostrar também outros cantinhos menos explorados. Para quem não me conhece, vai ser um enorme prazer te encontrar no meu Instagram arroba cadê o coutinho. Na semana que vem estaremos em outros cantos menos explorados aqui da República Dominicana. Tchau e até a próxima.